Nas cidades do Vale do Aço, o clima de eleições foi tranquilo, sem ocorrências graves. Em Patinga, por exemplo, os eleitores não tiveram problemas para exercer o sagrado direito ao voto. Está aqui a reportagem, pode balançar. Erisleine chegou à sessão de votação, faltando poucos minutos para encerrar as eleições. Veio acompanhada do filho de 7 anos para exercer o direito ao voto. Ele veio da primeiro turno, veio no segundo, votou para o pai, votou para mim agora. E ele já sabe o que é o melhor para o nosso futuro. Pela lei, dona Natalina, de 70 anos, não é obrigada a votar. Mas mesmo assim, compareceu às urnas pouco antes de encerrar o pleito. Eu senti desejo de vir votar. Meu esposo vai fazer 80, ele votou também. Um forte esquema de segurança foi montado para garantir a tranquilidade durante as eleições. O efetivo da PM contou com 255 militares. Segundo a PM, foram registradas cinco ocorrências relacionadas às infrações eleitorais. Duas pessoas foram presas por fazerem bocas de urna nas sessões de votação. Nós fizemos um planejamento que já é um planejamento muito amplo. Ele começa com no mínimo seis meses de antecedência. E que hoje nós colocamos em prática todo esse planejamento que nós fizemos. E o que levou a eleições bastante tranquilas aqui na cidade, sob responsabilidade do 14º Batalhão. A comarca de Ipatinga é o maior colégio eleitoral do Vale do Aço, com três zonas eleitorais e 668 locais de votação. As 731 urnas eletrônicas chegaram ao cartório por volta de 5h30 da tarde deste domingo. Balanço extremamente positivo, principalmente em relação ao primeiro turno. Nós observamos aí que o fluxo da votação transcorreu de forma muito mais tranquila, muito mais célere também. Observamos aí que os locais de votação em que nós tivemos a incidência de filas, essas foram agora bem menores. E também em relação às ocorrências com urna eletrônica. Eu vou por substituição de apenas seis urnas eletrônicas nos quatro municípios de nossa responsabilidade. Ipatinga, Santana do Paraíso e Pava e Buga. E após as apurações, apoiadores do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, realizaram carreatas e bandeiraço pelas principais ruas e avenidas de Coronel Fabriciano, em comemoração à vitória.